Mas agora, detalhes de um incêndio que, segundo a polícia, é criminoso. Dois veículos que estavam numa loja pegaram fogo durante a madrugada, mas não pegaram fogo assim do nada, de uma hora pra outra. Não foi acidente. Segundo a polícia, um homem foi flagrado no local. Bombeiros foram até a rua Pedro Gusso, bairro Novo Mundo, em Curitiba. Isso tudo na madrugada de hoje, viu, gente? Já era a madrugada dessa sexta-feira. O pessoal dos bombeiros foi pro local e aí conseguiu evitar que o fogo atingisse outros veículos. Imagine o prejuízo, seria muito maior, né? E falamos aqui ainda bem só de prejuízo, né? Material. Porque de noite, madrugada, não tinha ninguém, então ninguém ferido também nessa situação toda. Mas olha como é que ficaram os carros, gente. Uma Land Rover e um HB20. E segundo o que foi apurado, esses veículos são de clientes, não são nem da loja. São veículos consignados que estavam lá. A polícia apura agora detalhes dessa situação, tenta identificar o incendiário aí, o criminoso que ateu fogo nesses dois carros. Sabe-se que uma possível desavença, um possível negócio não tão bem acertado assim nos últimos dias pode ter contribuído para que isso acontecesse. Por quê? A polícia levantou a informação que tem um cliente que estaria insatisfeito. O negócio não teria saído da maneira como ele queria, da maneira como ele desejava, teria havido ali uma desavença entre o proprietário da loja e esse cliente. Então esse cliente, a partir de agora, passa a figurar como suspeito. Pode ser o rapaz que incendiou os carros. De repente ele pode ser mandante dessa situação toda também. A polícia, é claro, está investigando. Ele fugiu, do outro lado tinha outro homem, pelo que foi apurado, aguardando lá do outro lado da rua, que deve ter facilitado a fuga. E o dono do local ficou com uns estragos, né? Uma Land Rover e mais um HB20. Os carros foram destruídos. E o detalhe, como eu disse, é que os dois veículos pertencem a clientes e estavam consignados na loja. O dono ainda falou que estava sendo ameaçado nos últimos dias por dois homens, que teriam discutido por conta de uma compra de um automóvel. Então a polícia investiga esse caso a partir de agora, um incêndio criminoso na madrugada desta sexta-feira em Curitiba.